Vamos falar de trânsito. Quem ainda está na fila para conseguir tirar a CNH tem pouco menos de seis meses para passar no exame prático, mas ainda dá tempo. Segundo o DETRAN, é melhor aproveitar a oportunidade do prazo estendido pelo CONATRAN. A reportagem de Emerson Willian. Com a pandemia, muitos processos de habilitação foram abertos e desde aquele período ainda não chegaram a ser concluídos. O Conselho Nacional de Trânsito, CONATRAN, tem prorrogado prazo para que os futuros condutores finalizem o processo. O limite agora é para dezembro de 2024. Segundo a chefe da divisão de exames do DETRAN em Mato Grosso do Sul, Lina Zainab, quem estiver na fila consegue ter a habilitação em mãos até o final do ano. Então esses alunos têm aí quase seis meses para concluir e é só se organizar, procurar a sua autoescola para planejar essas aulas e o exame, que dá tempo de finalizar e ter a sua carteira em mãos. Em Três Lagoas, segundo o DETRAN, 1.400 pessoas aguardam para concluírem o processo de habilitação ainda neste ano. O departamento também afirma que, por mês, cerca de 550 exames práticos são realizados aqui no município. As bancas práticas ocorrem uma vez ao mês durante uma semana. O agendamento é feito diretamente com a autoescola mediante pagamento de taxa. Quem não conseguir concluir o processo até o final do ano deve ficar atento. Se esse candidato não concluir a sua prova prática dentro desse período, ele tem que pelo menos ter uma categoria aprovada. Então se for um candidato que fez a opção pela categoria A e B, ele tem que ter uma categoria aprovada para emitir a CNH. Caso ele não tenha nenhuma categoria aprovada nesse período, ele perde esse processo e aí ele tem que reiniciar, fazer tudo novamente a partir do ano que vem. Então é interessante esse benefício que vem sendo prorrogado, uma oportunidade muito interessante que o candidato tem. E aí é só organizar o tempo, o prazo, aproveitar o período de férias, fazer esse planejamento e aproveitar esse prazo estendido aí para obter a sua CNH em dia. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 91 mil pessoas ainda estão na fila para obterem a CNH desde 2019. Alunos que iniciaram o processo a partir de janeiro deste ano não se enquadram na lista que tiveram prazo prorrogado e devem finalizar tudo em um ano regularmente.